Hoje é dia 26 de março de 2017 Hoje a minha sobrinha Isabela tá fazendo dois anos, completando dois anos de idade, né pai? É dois anos, graças a Deus A festinha dela vai ser de tarde, né mãe? Pena que a gente não vai poder participar A gente vai participar pela câmera Mas eu tô filmando aqui porque o mistério tá acontecendo nessa cozinha aqui Três funcionando aqui nessa cozinha O Felipe fazendo a panqueca, a minha mãe tava cortando as frutinhas O meu pai fez o ovo e o salsage E o que? É salsage, que chama aquilo agora E o Lucas comendo moranguinho É assim que eles chamam, né? Tá bom! Tá bom, filho? Olha, ele já se serviu, botou três morangos no prato teu Não, 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 não Não, não, não Ah é? É, é que o morango tá vendo Tem um salsageiro E botar um pouco de açúcar, né filho? Acho que tem um salsageiro Que você, filho, te bota aqui Ah sim, é você, amor Neném da mamãe É, você também tá aqui Tá quase dormindo Tô filmando Tô filmando pra mostrar agora Ficou tão bonito Minha mãe e meu pai sempre fizeram café da manhã Né, mãe? Fizemos Tinha tanta coisa A gente não sabia nem por onde começar a comer Coisa boa até hoje Mesmo o tempo do iogurte de saquinho, né? É, mas era bem gostoso Bem como eu falo sempre Não precisa muita coisa Pra ser feliz E nós fazermos nossos cafés Uhum Tá passando Fecha porra Morango do que o pai tá viu Caiu, viu? Morango do pai caiu Caiu Caiu, filho Eu caí Até mais Tchau Tchau Tchau